Neste vídeo de hoje eu vou compartilhar a tela do meu computador com você, vou te explicar como que você pode criar uma fonte de renda de um negócio que você não precisa ir nos correios, não vou falar aqui de PLR, vou falar sobre criação de infoprodutos que gera dinheiro de verdade, seu próprio infoproduto em videoaulas, eu vou te explicar como que você pode ganhar dinheiro com isso, vou te passar algumas dicas de ideias que você pode ter para a criação do seu primeiro infoproduto. E muita gente fala que isso é mentira, então eu vou ter que compartilhar a tela do meu computador para explicar isso para você, você que é novo por aqui, está vendo essa plaquinha aqui, essa plaquinha foi quando a gente conquistou o primeiro milhão na plataforma Hotmart, nós já passamos muito mais de um milhão lá na Hotmart, eu vou compartilhar inclusive isso com você porque muita gente tem dúvida, será que realmente ele ganha dinheiro? Então eu vou mostrar para você que a gente não ganhou somente um milhão, mas muito mais do que isso, mas eu vou provar para vocês daqui a pouco, está vendo essa outra plaquinha aqui, é a plaquinha aqui da Eduz, isso aqui quer dizer o que? É o programa Elite da Eduz, onde nós já ganhamos aqui somente na Eduz mais de 500 mil reais, foi bem mais de 500 mil reais, você pode pesquisar aí no próprio Google mesmo, pesquisa aí, é programa Elite da Eduz, pesquisa aí Hotmart Black, coloca no YouTube, no Google, você vai ver o que eu estou falando aqui, é verdade. Então muita gente às vezes chega aqui no canal e alguns acabam fazendo um pré-julgamento, ah, você ganha dinheiro coisa nenhuma na internet, então no mínimo, no mínimo, no mínimo, você está vendo que pelo menos um milhão e meio eu já ganhei, não é verdade? Mas foi muito mais do que isso, mas eu vou para a tela do meu computador para mostrar isso para você daqui a pouquinho. Ah, e talvez você pergunte assim, ah Rodrigo, mas até hoje será que isso funciona? Então eu vou compartilhar aí com você, você pode ver aí na tela, está aparecendo aí, né, hoje dia 9 de novembro de 2021, são 9h43, eu já fiz aqui 587 reais em vendas. E eu não estou aqui para falar mal de produto físico, porque eu também vendo produto físico, tá bom? Mas eu vou mostrar para você essa fonte de renda, talvez você chegou aqui no meu canal, né, focado somente em e-commerce, e a internet dá para você ganhar dinheiro com muito mais formas do que você imagina. Olha só, aqui no domingo, dia 7 de novembro de 2021, eu apaguei as outras vendas do dia, né, a gente não fica acumulando assim às vezes, então no final do dia, aqui no começo da noite, né, você pode ver uma venda aqui de 139 reais e 57 centavos. E aqui uma outra venda que foi na Hotmart de 20 reais e 68 centavos, que é uma assinatura de um produto que eu vendo como afiliado. Então você pode confirmar aí que foram mais de 159 reais de lucro líquido, praticamente, descontando 6% da nota, porque como nós vendemos como empresa, mesmo como afiliado, descontando apenas aí 6% da nota, isso tudo isso que eu mostrei para você, tráfego orgânico, deu aqui um resultado de 159 reais no final, comecinho da noite, fora as vendas ao decorrer do dia e também depois desse horário, né, que eu não printei tudo, só mostrei para você aqui apenas dois exemplos, são 159 reais, então é uma forma de complementar a sua renda. Por que que é importante você diversificar? Você viu esses ganhos que eu mostrei para você aí, de 159 reais mais ou menos? Eu teria que vender aproximadamente 31 abridor de vinhos desse daqui, que eu vendo, tá, aqui no meu e-commerce, se eu for vender no mercado livre um produto como esse daqui, eu teria que fazer 31 vendas, ou praticamente mais de 30 unidades deste mordedor aqui, né, para pet, que é uma escova, né, uma espécie de escova de dente aí, escova dental para cães, então eu teria que fazer mais ou menos a mesma quantidade de vendas, teria que vender mais de 30 unidades desse produto. A gente vende no e-commerce, só que o lucro com infoprodutos, ele é muito maior. Então, neste canal nós falamos sobre e-commerce, nós falamos sobre marketing digital, acredito que eu seja o único canal, pelo menos com essa relevância, né, esse número de inscritos que fala sobre os dois assuntos. Se você é novo por aqui, não se assuste, nós continuamos falando sobre e-commerce aqui, mas nós falamos sobre outras formas de você ganhar dinheiro através da internet também, formas honestas de ganhar dinheiro sem enrolação, trambiques ou coisa do tipo, tá legal? E volto a dizer, não estou fazendo esse vídeo para desanimar você no e-commerce, mas para que você possa entender que existe uma grande diferença dos lucros de um produto físico, por exemplo, e infoprodutos, que são produtos digitais, que são enviados por e-mail, não precisa ter um custo, né, é o custo de um produto físico para um produto digital, a diferença é muito grande, porque o produto físico você precisa ter um investimento para comprar o produto, para vender e ter o lucro sobre ele. O produto digital não, ele é um infoproduto que é feito uma única vez, você cria uma única vez o seu produto e você pode vender ele por várias e várias vezes o mesmo produto, por milhares, milhões de vezes o mesmo produto, sem precisar repor estoque, sem precisar sair de casa, né, você paga como empresa 6% da nota, mas no começo você começa também como pessoa física. Ah, e eu não quero dizer que para você que isso aqui é ganhar dinheiro fácil, ganhar dinheiro sem fazer nada, ou que você vai ter que criar um curso que ensina a ganhar dinheiro vendendo aquele curso, não é nada disso que eu vou falar para você neste vídeo de hoje. Eu vou te passar ideias, como que funciona, como que você pode ter ideias do zero para criar o seu primeiro produto digital e vender através da internet, mesmo através do tráfego orgânico. E claro que você não vai ter resultados assim como eu da noite para o dia, claro, você vai começar com resultados menores e você vai escalando ao longo do tempo. Aqui no canal nós temos vídeos falando sobre infoprodutos PLR, que são produtos com direito de revenda e books, né, no caso, onde você cobra um valor mais baixo, mas você já pega pronto de sites e você consegue revender através da internet. Se você não viu ainda esses vídeos, vai estar aparecendo no card aí para você, você pode assistir essa playlist depois com calma, assim que você terminar de ver este vídeo. Neste vídeo eu quero falar com você que quer criar um produto digital em videoaula e ganhar dinheiro de verdade. Eu não estou falando de 2, 3 mil reais por mês, eu estou falando de faturamentos de 20, 30 mil reais por mês, claro que não da noite para o dia. Mas se você fizer tudo o que eu falar para você aqui nesse vídeo, é possível sim que em um ano você esteja ganhando mais de 10 mil reais com o seu produto digital e eu vou provar isso para você. E antes de eu passar para você essas dicas, eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador na plataforma Hotmart para que você entenda do que eu estou falando aqui nesse vídeo e tenha aí certeza que de fato eu sei o que eu estou falando. Eu estou nesse mercado desde 2006 e de lá para cá eu já criei vários produtos digitais em vários nichos de mercado. desde música, marketing digital, e-commerce e por aí vai. Tem vários vídeos aqui eu já falando sobre isso. Aqui na Hotmart, eu estou logado aqui na Hotmart, você pode ver aqui o cadeado, a conexão é segura. Vou atualizar aqui a página, né? Porque tem gente que acha, ah, mexeu no código do site, isso e aquilo. Então eu estou atualizando aqui a página conforme você pode ver. E, ó, mais aqui abaixo você vai visualizar o valor aqui, ó. Então, 67.913 reais com 32 centavos, 97 euros, né? E aqui 327 dólares com 44 centavos com um produto. Então você vê que tem produto que gera mais, tem produto que gera menos. Olha só, vou filtrar aqui e vou pegar aqui um outro produto para que você possa entender isso daí. Vou clicar aqui no filtro, né? E vou aqui aplicar filtro, que tem mais aqui abaixo. Então está carregando aqui, ó. Aqui você já pode ver só com esse produto aqui, um lucro de 1.116.310 reais com 76 centavos, 895 euros e aqui 2.626 dólares, tá? Eu estou provando isso aqui para você na tela do meu computador, não é para me exibir ou falar que eu sou isso ou aquilo, para que você entenda que isso é um negócio lucrativo. Esses ganhos aqui foram, na maioria deles, com tráfego orgânico. Não foi com tráfego pago. Eu não tenho foco em tráfego pago desde quando eu comecei a trabalhar pela internet. Lá em 2006, tá? Eu não tive resultado desde 2006. Falei isso aqui já em vários outros vídeos, mas eu estou mostrando aqui para você resultados que a maioria aqui é de tráfego orgânico. Vou pegar aqui mais um exemplo, vindo aqui nos filtros, ó. Por exemplo, vou pegar esse aqui, ó. Esse aqui, vou clicar aqui em aplicar filtros. Aqui você pode visualizar, carregou aqui, ó, 347.200 reais, conforme você pode visualizar, e 1.351 dólares, tá? Somente com esse outro produto aqui. E tem outros produtos também que a gente tem um resultado aqui. Alguns são maiores, outros são menores. Por exemplo, vou pegar aqui, por exemplo, esse outro produto aqui, ó. Esse aqui. Vou pegar esse daqui, ó. Você pode visualizar, clicar aqui em aplicar filtros. E aqui carregou 61.977 reais, com 44 centavos, 196 dólares. Então, eu mostrei para você aqui apenas alguns dos produtos vendidos aqui na Hotmart, no caso, como produtor. Tem vários outros aqui, mas já deu para você entender, não é verdade? Então, vamos lá. A primeira grande dificuldade de quem começa a criar um produto, um infoproduto, que é um produto digital, que pode ser uma videoaula, uma série de videoaulas, uma área de membros com várias videoaulas ali, organizadas sobre um determinado tema, as pessoas, elas travam nas ideias de conteúdo. Poxa, eu não sei ensinar nada, eu não posso criar nenhum produto. Como que eu vou fazer isso? Eu vou primeiro te passar algumas ideias de como que você pode organizar essas ideias para lançar o seu primeiro infoproduto, ter o seu produto digital aí como produtor de criação própria e ter afiliado se ajudando a vender. Diferente de um e-book, onde você vai vender no máximo ali por R$ 97, uma série de videoaulas, ou seja, um curso em videoaulas, o preço varia entre R$ 197, podendo chegar até R$ 5 mil, se for em um nicho mais específico, como nichos aí na área do direito, saúde, depende. Então, o preço aí pode variar de R$ 197 a R$ 5 mil. E claro que vai depender da qualidade, do nicho que você vai atuar e uma série de outros fatores que não dá tempo de falar tudo nesse único vídeo. Mas para você ter ideias, o que você precisa fazer? Pegue aí um bloco de notas ou papel e caneta e anota as suas experiências, aquilo que você gosta de fazer. Digamos que você é uma pessoa que gosta de fazer churrasco. Vamos pegar aqui exemplos bem diferentes para que você entenda que qualquer pessoa consegue criar um produto digital, um curso online ensinando qualquer tipo de coisa. mesmo que tenha vídeos no YouTube já ensinando aquilo dali, você consegue criar algo diferenciado e vender por um preço justo que você vai ajudar as pessoas e também ganhar dinheiro com isso. Então, você vai pegar papel e caneta, vai anotar os seus conhecimentos, aquilo que você gosta de fazer, a sua profissão, o seu ofício, algo que você aprendeu aí ao longo da vida, alguma experiência que você pode passar para as pessoas, alguma coisa que você gosta, algum hobby. vai anotando tudo isso no papel aí ou no seu bloco de notas, na planilha do Google, onde você quiser. Vai enumerando tudo isso daí e depois você vai fazer uma filtragem. Ou seja, pesquisando se já tem algo sobre isso, se você consegue fazer algo melhor e assim por diante. Uma outra ferramenta que você pode utilizar, depois que você escolheu tudo isso, pesquisar se tem pessoas pesquisando isso na própria internet. Você vai acessar esse site aqui. Ele é gratuito, tem uma limitação aqui diária, mas por exemplo aqui, neipetrel.com.br.ubersuggest. Aqui você vai visualizar essa ferramenta aqui. Então, digamos aqui, se você for pesquisar aqui, como fazer churrasco. Brasil, clica ali em enviar. Ele vai mostrar aqui para a gente algumas opções. Então, ali ó, palavra-chave. Aqui você pode fechar, você pode criar o seu cadastro aqui depois. Ó, o volume de buscas médio. Tem aqui 2.400 pessoas aí, mais ou menos, pesquisando sobre isso. É um bom número. Não é algo muito alto, mas é um bom número para essa palavra-chave aqui. Quando eu comecei a trabalhar pela internet, eu lancei na época um e-book, né, ali que falava sobre música. E eu tinha mais ou menos aqui, né, no Google aqui, tinha mais ou menos isso daqui de pesquisas, um pouco mais. E eu conseguia fazer vendas praticamente todos os dias. Depois foi aumentando a concorrência, eu parei um pouco de focar naquele produto para a criação de outros. Mas era um produto que vendia, mesmo tendo esse tanto aqui de buscas por mês no Google. Conforme você pode ver, nesse caso aqui, ó, 2.400 buscas. Ou seja, são 2.400 pessoas todos os meses pesquisando sobre isso aqui no Google. Então, é um público ainda bem interessante. Aqui na própria ferramenta, vai mostrar aqui para a gente várias outras opções. Como que está isso daqui? Se está em ascensão ou como que está? Então, aqui você pode ver o gráfico, ó. É algo que está em ascensão. Muito mais pessoas estão pesquisando sobre isso daqui. E aqui, ó, em palavra-chave, ele vai mostrar para você aqui várias outras tendências também. Então, aqui, como fazer churrasco 2.400, como fazer churrasco na panela de pressão, como fazer kafta para churrasco, ó, 880 buscas. Isso daqui você pode ter ideias de conteúdo, conforme eu vou explicar para você mais à frente. Então, aqui nessa ferramenta, você consegue ter esse parâmetro aqui. Tem outras ferramentas, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou para o próximo passo. Porque somente com essa ferramenta, você já consegue ter muitas ideias de palavra-chave, conforme você pode visualizar aqui, a própria ferramenta, ela te dá essas ideias. E se você clicar aqui, ó, ideias de palavra-chave, ela vai mostrar para você muito mais ferramentas aqui. Quem sabe se você digitar uma palavra aqui, ah, aquela palavra teve pouca, né? Se eu digitasse aqui, por exemplo, como fazer churrasco grego, ia ter somente 480 buscas aqui. E aqui o volume geral, né, de como fazer churrasco, é muito maior. E talvez você pense assim, ah, Rodrigo, será que alguém vai pagar para aprender como fazer churrasco? Um curso em videoaula online aí para aprender como fazer churrasco? Sim, vai. Se você acessar aqui a Hotmart, ó, em mercado e digitar aqui essa palavra, né, coloca ela dessa forma assim, churrasco, você vai visualizar aqui que existem vários produtos aqui nesse assunto, ó. A revolução do churrasco, churrasco na brasa, melhorando o seu churrasco e assim por diante, ó. Tem muita coisa aqui, aqui são produtos que você pode até mesmo se afiliar, você que vai começar por agora. Então, tem muita coisa aqui, você pode ter uma ideia. Eu estou falando churrasco só para não ficar mudando de nicho aqui toda hora, mas para qualquer coisa, você que entende de gesso, drywall, você entende sobre isso, você pode criar um curso exatamente ensinando passo a passo como trabalhar com gesso, pintura, drywall, mostrando ali as videoaulas passo a passo. Tem muita gente querendo aprender sobre isso. Conforme você pode ver, aqui na própria ferramenta que eu acabei de mostrar para você, se você colocar drywall, tem várias pessoas pesquisando sobre este assunto também. Então, praticamente, qualquer assunto que você imaginar, terão pessoas pesquisando sobre aquele assunto e estarão dispostas a pagar. Ah, Rodrigo, mas tem lá os vídeos lá no YouTube, tem isso e aquilo. Pessoal, as pessoas hoje em dia, elas querem poupar tempo, elas querem algo já pronto, organizado, onde ela vai ter ali, quem sabe, um suporte por e-mail para tirar dúvida, uma sequência correta de videoaulas a ser seguidas. E é isso que as pessoas que compram o curso online, elas estão pesquisando. E você vai, com certeza, se você tem um ótimo conteúdo, você vai ajudar essas pessoas e elas estarão dispostas a pagar para que você possa ajudar essas pessoas a alcançar os seus objetivos. Legal, Rodrigo, eu entendi, mas como que eu posso validar isso ainda mais? Uma segunda dica que eu quero passar aqui para você já neste vídeo. Você pode ir em livrarias, em livrarias grandes aí que tem na cidade, você pode entrar lá e verificar os temas que você, quem sabe, anotou no seu bloco de notas, você pode pesquisar. Se você tiver dinheiro, você pode comprar, obviamente, os livros. Então, por exemplo, aqui, esse livro aqui, ele fala sobre sopa detox. Então, tem várias ideias aqui, você não vai plagiar o livro, você vai ler para você ter ideias daquilo que você pode criar em vídeo-aulas. Olha isso aqui, 12 semanas para emagrecer melhor. Você que aí entende dessa área aí de emagrecimento, você, quem sabe, é um profissional dessa área, enfim, você pode criar o conteúdo em vídeo-aulas sobre este assunto porque também está muito em alta. Olha esse outro exemplo aqui, é sobre bebê. Você que é mãe, você que quer, de repente, falar sobre papinha de bebê, entende deste assunto, tem um conteúdo legal, uma receita aí de família, você pode gerar conteúdo, você depois pode lançar o seu curso em vídeo-aulas sobre este assunto. Indo nas livrarias, vou fazer isso agora, eu vou na livraria agora e vou mostrar para você alguns exemplos práticos do que eu estou falando aqui para você. Bora lá comigo! Então, eu estou aqui na livraria, vou mostrar para vocês alguns exemplos, tá? Estou aqui na ala infantil, mas vou te mostrar exemplos que você pode utilizar para ter ideias, tá legal? Por exemplo, esse aqui, Churrasqueadas, é um livro aqui sobre churrasco, tá vendo? Então, aqui tem várias dicas, aqui, papinha para bebê, aqui, cozinha vegana, para bebês e crianças, aqui, um outro exemplo, papinha, comida para seu bebê, então, tem vários temas aqui, vou pesquisar aqui, tudo certinho aqui. Tem aqui, bolos caseiros, confeitaria fácil, pães e tortas, peixes e saladas, vários títulos aqui de culinária, por exemplo, esse daqui, bem baratinho, carnes e massas. Bom, como você viu, aqui a gente mostra as coisas da prática, a gente não fica inventando nada aqui para iludir você com o sisteminha, esqueminha de ganhar dinheiro, então, você teve uma ideia aí já de como você obter várias ideias para criar o seu primeiro produto digital, não é verdade? Legal, Rodrigo, eu entendi, eu vou criar esse produto aonde? Primeira coisa que você precisa ter, uma boa página de vendas, você vai aprender sobre isso, se você não sabe, tem vídeos aí na internet ensinando como instalar o WordPress, comprar um domínio, criar ali, utilizando o plugin Elementor, tem vídeos aqui no canal falando sobre isso também, criação da página de vendas, o seu produto você pode colocar em plataformas como Hotmart, Eduz, Monetize, Bripe, entre muitas outras. A entrega, ela fica automática, você cadastra um produto na Hotmart, qualquer uma dessas outras plataformas, lá dentro mesmo, já tem uma área de membros onde você cadastra o produto, sobe todas as videoaulas e cada venda que você fizer, o seu cliente, ele recebe o link de acesso, o login, automaticamente, independente do dia ou horário que ele está comprando. Isso te proporciona muito mais tempo, liberdade para você trabalhar, quem sabe, aí no seu e-commerce e outros negócios que você tenha, então, desta forma, eu consigo também me dedicar a outros negócios, porque a venda de produto digital, ela funciona praticamente no piloto automático. E aí que vem a grande dificuldade da maioria das pessoas, e aí, Rodrigo, eu vou ter que gastar com dinheiro ou será que dá para fazer os 6 em 7, 7 em 8, 7 em 9, 9 em 10, esse monte de coisa que um monte de gente fica falando aí na internet, olha só, você pode ganhar dinheiro na internet lançando o seu produto digital, você pode trabalhar com lançamento, pode trabalhar no perpétuo, fica a seu critério, eu vou falar a minha opinião desses mais de 15 anos de experiência que eu tenho neste mercado. Quando você trabalha só com lançamento, você criou o seu produto, atrai ali uma audiência, eu vou falar sobre isso também, lança o produto e aí você ganha um bom dinheiro no lançamento, mas ali ao longo dos meses não entra dinheiro mais algum porque você fechou o carrinho porque alguém falou que essa estratégia era a melhor. Eu particularmente não gosto de ficar trabalhando somente com o lançamento, eu faço o lançamento e deixo no perpétuo. O que é deixar no perpétuo? Você lança o produto, deixa o carrinho aberto e continua vendendo ao longo do ano, dessa forma você tem dinheiro todos os dias. Qual a melhor forma de fazer isso de forma orgânica, sem precisar de investimento? A forma melhor que tem de você fazer isso é criando um canal no YouTube, gerando conteúdo. Vamos seguir o exemplo aqui do churrasco, que eu comecei falando no começo aqui desse vídeo. Então se você vai lançar, isso claro, você vai adaptar para as ideias que você teve aí, tá legal? Então se você vai lançar algo relacionado a isso, você vai criar um canal no YouTube, bem estruturado, uma boa capa ali e vai criar vídeo utilizando o seu próprio celular mesmo, dando dicas sobre isso. Você que é muito tímido, você pode começar apenas com slides, você pode fazer uma pesquisa, por exemplo, e vai pesquisar temas, temas, utilizando essas mesmas ferramentas que eu mostrei aqui para você, gratuitas até certo ponto, claro, senão você vai ter que esperar virar 24 horas para poder continuar utilizando, mas isso não é nenhum problema. Você que vai entrar nesse mundo, aí você vai pesquisar o que as pessoas estão fazendo, buscando ali na internet. Você domina churrasco? Você sabe muito bem? Então as pessoas, por exemplo, vai pesquisar no YouTube como fazer um churrasco igualzinho na churrascaria, como assar picanha para ficar igual na churrascaria. Tem pessoas pesquisando sobre isso. Pode parecer loucura isso para você, que talvez é novo nesse negócio, mas tem muita gente que fica com essa dúvida. Poxa, eu assa aqui uma picanha na minha casa, mas não fica igual lá na churrascaria. O que eu estou fazendo de errado? Qual o segredo disso daí? E vai encontrar o seu vídeo gratuito lá no YouTube dando dicas sobre churrasco e elas vão se inscrever e vai vendo ali o seu conteúdo. Os seus primeiros vídeos, você não vai vender nada, você vai apenas agregar valor, você vai gerar valor para o seu público. As pessoas, elas vão te seguir porque você está gerando valor, você está, de fato, ensinando algo, você está agregando algo na vida das pessoas. Então você primeiro atrai o público para que as pessoas conheçam você, façam perguntas na descrição do vídeo para que dessa forma você tenha mais ideias ainda de vídeos que você possa criar a lei para o seu canal. Então você vai atrair o público desta forma simplesmente no orgânico. Você pode impulsionar os seus vídeos, você pode trabalhar com tráfego pago também, mas eu estou falando aqui para você que quem sabe quer começar do zero sem precisar de investimento já em anúncios pagos. A criação de vídeo você consegue atrair um público bem interessante, pode divulgar o seu vídeo, pode divulgar o seu vídeo em grupos no Facebook, grupos no WhatsApp, porque aquele vídeo você não está vendendo nada, você está apenas agregando o valor. E se você perder a timidez, gravar o vídeo mesmo aí na sua casa, na churrasqueira, mostrando como que faz ali na prática mesmo, você vai atrair um público ainda muito, muito maior. E na geração desse conteúdo, você retém o público. Então, olha só qual é a fórmula para você conseguir gerar vendas lá na frente, vendas de maneira consistente, vendas diárias depois de certo tempo. Primeira coisa, atrair. Segundo, agregar valor. Terceiro, reter o público. Quando você trabalha com o YouTube, você, de certa forma, você retém o público. As pessoas, elas vão seguir você lá no seu canal. Então, você começou lá, deu uma dica de como fazer costela no bafo. Aí você vai, gravou o vídeo. Durante o vídeo, você fala para o pessoal, pessoal, se inscreva aí no meu canal e aí você vai acompanhar mais dicas. Essa é uma forma de reter o público. A segunda forma de você reter o público quando você está gravando o seu vídeo. Pessoal, nós temos um grupo no WhatsApp, nós temos um grupo no Telegram, ou no Telegram, que cabe mais gente. Se você quiser mais dicas sobre churrasco, entra lá no nosso grupo no Telegram e você vai receber muito mais dicas sobre isso. As pessoas vão para o seu grupo no Telegram ou um grupo no Facebook também, mas um grupo no Facebook, ele não tem tanta interação. A maioria das pessoas está em vários grupos e tudo mais. Então, grupo no WhatsApp ou no Telegram, você consegue muito mais resultado. principalmente no WhatsApp, porque as pessoas ficam mais no WhatsApp atualmente do que ainda no Telegram. Quando se refere a grupo, essas coisas, as pessoas ficam mais atentas às notificações no WhatsApp. Então, essa é uma forma de você reter o seu tráfego. As pessoas vão ficar ali no grupo, um vídeo novo que você lança, uma dica legal. Pessoal, fiz um vídeo hoje ensinando como, sei lá, o melhor carvão para esse tipo de carne que você vai assar. Um exemplo só, tá? E aí, as pessoas vão visualizar o seu vídeo, você vai criando esse relacionamento. Então, você atrai o público correto, você agrega valor para esse público aí e você retém. Seja pedindo para se inscrever no canal, seja mandando um e-book grátis com a captura de e-mail, que é um pouquinho mais avançado isso daí, mais tranquilo também. Captura de e-mail, né? Através de uma página de captura, oferecendo um e-book grátis. Você pode utilizar um grupo no WhatsApp, um grupo no Telegram. Apenas uma das formas aí que você pode fazer. E depois que você fez isso, em determinado período ali, quando você já estiver tendo uma audiência, você vai fazer o quê? Com as dúvidas que as pessoas estão mandando ali, estão perguntando lá no seu grupo, estão perguntando no seu canal, estão te mandando por e-mail, você vai tendo mais ideias para a criação do seu curso online, em videoaula ali, do zero. Desta forma, você vai criar todo o seu curso, vai colocar lá na Hotmart, na Iduz, na Monetize, na Bripe, ou qualquer outra plataforma que você quiser, e vai divulgar para este público que já está te seguindo. Ou seja, as pessoas já entenderam que você, de fato, manja sobre aquele assunto, que você entende, você já ajudou elas de várias formas, já agregou valor, já passou ali as informações, e tem pessoas que estão querendo aprender mais com você. esse seu público, ele vai estar disposto a pagar para que você ajude eles ainda de uma forma muito mais completa com a sequência de videoaulas e uma área de membros ali com várias dicas, mapas mentais, e-books, dicas extras, suporte, quando a pessoa tiver alguma dúvida, elas estarão dispostas. Então, você pode lançar o seu primeiro curso aí em videoaula, por exemplo, por R$197, e muitas pessoas elas vão comprar. Então, veja só, quando alguém fala para você assim, ah, eu fiz R$100 mil em sete dias, basicamente, eu falei aqui de uma forma bem simples, bem rápida, basicamente é isso que funciona. Então, logo de cara, você já entendeu o seguinte, quanto mais pessoas você atrair, mais valor você vai estar entregando para essas pessoas e mais pessoas você vai estar retendo ali, como eu acabei de falar aqui para você. Então, você vai, quanto mais conteúdo obviamente você gerar, mais pessoas você vai atrair. Mas não é qualquer conteúdo, seu conteúdo precisa ter qualidade também, mas não fique desesperado, eu estou começando agora, estou gravando com o meu celular, o vídeo ficou horrível, vai ficar horrível mesmo o seu primeiro vídeo, mas não se importe, faça o seu melhor, vai melhorando ao longo do tempo, compra o microfonezinho de lapela no mercado livre mesmo, pega aí o seu celular, comece a gravar com o seu celular e com certeza você vai gerando conteúdo, vai agregando valor. Eu tenho alunos, por exemplo, que trabalham no nicho de saúde, são enfermeiros, por exemplo, que gera conteúdo, já mostrei isso aqui em outros vídeos, você pode pesquisar aí, profissão e enfermagem, é um aluno meu, que é o Fabiano Vitoriano, a gente não é parente, o Fabiano trabalha nesse nicho aí e tenho vários outros alunos que trabalham em nichos diversos, eu usei aqui o exemplo do churrasco porque muitas pessoas gostam, mas tudo isso que eu falei para você serve para qualquer nicho, o exemplo do gesso, drywall, pintura, você que toca algum determinado instrumento, você que exerce alguma profissão aí mais específica, algum ofício, você que tem faculdade, não tem faculdade, você consegue gerar conteúdo ajudando as pessoas, você que tem uma loja aí, uma oficina que conserta aparelhos eletrônicos, conserta celular, você pode passar dicas aí sobre isso, vai agregando valor, seguindo esses passos que eu passei aqui para você, quando você fizer o seu lançamento, você pensa aqui comigo, se você atrai um público, Rodrigo, qual é o momento de eu lançar o meu produto, você vai verificando de acordo com o feedback das pessoas, ah, mas vai dar muito trabalho, eu queria lançar algo antes, eu posso fazer isso? Um e-book, por exemplo, pode, a primeira versão do seu curso, ela pode ser em e-book, que é algo que você vai apenas digitar, vai corrigir certinho, vai criar a capa, e você pode vender por um preço mais baixo, se você tem um grupo lá no WhatsApp, ou aí, no Telegram, onde você tem 100 pessoas te seguindo, essas 100 pessoas são possíveis 100 clientes, é claro que não é todo mundo que vai comprar, não vai ser os 100 seguidores que você tem lá no seu grupo que vai comprar, mas boa parte dessas pessoas elas vão comprar, você faz uma promoção, lança a primeira versão aí por 47, 57 reais, geralmente, se você lançar por 59 reais, por exemplo, você fica com praticamente 50 reais aí de lucro, então você imagine que 50 pessoas comprem o seu e-book de 50 reais, já parou pra pensar nisso daí? Agora imagine que o seu grupo ele tenha 500 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, tudo isso você vai conseguindo, atraindo o público correto, ajudando de fato as pessoas, não adianta você criar um canal no YouTube só com a intenção de querer vender, esse é o erro de muita gente, as pessoas percebem que você não está agregando nada, você só está querendo vender um curso, não ensinou, não falou nada, e desta forma as pessoas não vão comprar de você, é isso que você precisa entender, então desta forma você consegue fazer o lançamento e ter resultados como esses, esses, né, que eu acabei de mostrar aqui pra você, em um produto você, ao longo do tempo, né, você pode ganhar um milhão de reais, outro produto você pode ganhar 50 mil, e assim sucessivamente, vai depender da qualidade do seu conteúdo e também do público que você consegue atrair, não se trata de dinheiro fácil, não se trata de dinheiro rápido, seja infoproduto, seja produto físico, aí, e-commerce, nada é dinheiro fácil, pessoal, tudo precisa empenho, tudo precisa dedicação, somente com muita dedicação, empenho, foco, você consegue ter resultados trabalhando aí pela internet, você gostou dessa dica, quer aprender muito mais, lá dentro do nosso portal de membros, clubesuameta.com, lá dentro eu ensino tudo isso, passo a passo, de forma mastigadinha, como configurar a área de membros, como configurar tudinho, página de vendas, tudo detalhadamente, se você quiser aprender mais, o link está aqui na descrição, se inscreva no nosso portal, se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui abaixo desse vídeo, boas vendas, um abraço, e até o próximo vídeo, tchau.